7x7 7x7 Lopecia Meu prefeito é Lopecia O trabalho continua E não pode parar Com Lopecia ser prefeito e para além da avançar Lopecia é confiança Com caminho e distância A luta pelo povo e o futuro das crianças Tá rolando um comentário em todas as comunidades 7x7 novamente é o prefeito da cidade Lopecia é segurança Saúde educação O povo já decidiu Lopecia rumo a eleição Olinda é de todos Lopecia é do povo O prefeito é Lopecia a potência vem de novo Olinda é de todos Lopecia é do povo Meu prefeito é Lopecia a potência vem de novo 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 Lopecia o prefeito 7x7 7x7 digitar Confirmar 7x7 é Lopecia O 7x7 eu vou botar O 7x7 é Lopecia o 7x7 eu vou botar O 7x7 é Lopecia o 7x7 eu vou botar O 7x7 é Lopecia o 7x7 eu vou botar O 7x7 é Lopecia o 7x7 eu vou botar O 7x7 é Lopecia o 7x7 eu vou botar O 7x7 é Lopecia o 7x7 eu vou botar O 7x7 é Lopecia o 7x7 eu vou botar O 7x7 é Lopecia o 7x7 eu vou botar das crianças, tá rolando um comentário em todas as comunidades 77 novamente é o prefeito da cidade Lopecia é segurança, saúde educação, o povo já decidiu no peço rumo a eleição a ordem da é de todos, Lopecio é do povo o prefeito é Lopecio, a potência vem de novo o prefeito é Lopecio, a potência vem de novo 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 7 Lúper-se o prefeito.